Boa pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Se você está pensando em comprar um videogame no final desse ano, eu vou fazer aqui um review do Xbox Series S. Esse daqui, o videogame branquinho da Microsoft. Então fique ligado aí no vídeo que você vai conhecer aí os principais detalhes dele. E é um excelente console. Vamos lá. Bom pessoal, aqui está o console. Está bem bonito. Muito bonito. É um console bem bonito e bem discreto. Ele pode ficar em pé assim. Como também pode ficar deitado. Ele tem aqui na parte da frente uma conexão USB tipo A. O botão para parear o controle. Aqui é o botão de ligar. Aqui é a dissipação de calor dele. O ar entra por aqui e sai pelas duas laterais e por baixo aqui também. Se você deixa ele em pé, o pezinho fica aqui. Se você deixa ele em pé, o ar sai por aqui com mais facilidade. Se você deixa ele deitado, o ar sai pelas laterais aqui. Na parte traseira nós temos algumas conexões. Temos aqui a entrada do cabo de energia aqui para a expansão do armazenamento. Esse aqui ele tem 512 gigas de armazenamento. Então você pode expandir, mas é muito caro você comprar a expansão de armazenamento do Xbox. Então eu recomendo você utilizar o HD externo como eu faço ali. Eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Aqui é a saída HDMI para você ligar na televisão, mais duas portas USB tipo A e o cabo de rede. Cabo de rede com fio, além de suportar a rede sem fio 2.4 e 5 GHz. Aqui tem o logotipo do Xbox também. Bem legal, bem bonito esse console. Vou mostrar aqui fazendo as conexões na parte traseira do aparelho. Vou virar aqui e vou fazer as conexões aqui. Cabo de energia. Cabo de energia. Cabo HD MI. Ok? Cabo de rede. Cabo de rede. E aqui, como eu disse, eu utilizo um HD externo. Para armazenamento para armazenamento para armazenar jogos que eu não estou jogando no momento, tá? Eu vou explicar para vocês detalhadamente durante todo o vídeo. Então, ó. Colocar aqui, ó. Aqui está o HD externo. Ele já está aceso, como vocês podem ver. E agora eu vou posicionar ele ali para a televisão. E nós vamos conhecer o console aí na íntegra aqui, ó. Os meus jogos. Eu vou mostrar como eu gerencio o espaço limitado dele, entre aspas, né? E aqui está o controle. Esse aqui é o controle do Xbox. Ele aceita pilhas. Tá? Tá aí, ó. Então eu vou posicionar ali na televisão. Bom, pessoal. Eu vou ligar ele aqui, ó. Observem aqui, ó. Que eu vou apertar esse botão. Vai acender este lag aqui. Do videogame, tá? Olha lá. Tá aí, ó. Essa aí é a minha tela inicial. Você pode personalizar ela da forma que você quiser. E tem aí os jogos também que eu vou mostrar, as configurações e tudo mais. Que eu espero que seja bom aí para vocês enxergarem. Vamos lá. Aqui, você tem acesso aos meus jogos e aplicativos. Aqui, você tem acesso à loja. Aqui, você tem acesso ao Game Pass, né? Que é o grande diferencial dos aparelhos da Microsoft, né? Do Xbox, no caso. Porque você pode fazer uma assinatura mensal e ter mais de 100 jogos para você jogar gratuitamente sem precisar comprar o jogo, tá? E muitos lançamentos, eles estarão disponíveis para quem assina o Game Pass, tá? Aqui, nós temos o botão de pesquisar e aqui o botão de configurações. Eu vou logo falar do Game Pass aqui para vocês. Eu não estou assinando ele atualmente, mas se você vir aqui em Game Pass, você tem aí acesso às informações e os jogos que você tem disponíveis nele. Você tem aí também uma lista de jogos lançamento, como eu disse aqui, ó. Tudo disponível para você jogar. E as assinaturas disponíveis são essas daqui. Game Pass Ultimate é o mais completo de todos. Você tem acesso a lançamentos antecipados, centenas de jogos disponíveis, multijogador, no console online, assinatura da eePlay, jogue com jogos em nuvem, ou seja, você não precisa ter um Xbox para jogar. Você pode jogar através de um PC, de uma televisão, de um celular, tá? Vantagens egrates mensais, você pode comprar aí alguns jogos bem mais baratos também, né? Como eu disse, né? Ofertas e descontos para membros. Tem o Game Pass Standard, que é o Game Pass padrão. Ele tem mais de 100 jogos, multijogador e ofertas com descontos para membros. E tem o mais barato, que é o Game Pass Core, que tem 25 jogos e mais de um pouquinho. Multijogador online e ofertas e descontos, né? Aí você escolhe o plano aqui. O Game Pass Ultimate, ele tá R$ 59,99, R$ 60,00 por mês. O Game Pass Standard, que é o padrão, tá R$ 45,00 por mês, né? E o Game Pass Core, que é o mais básico, é o mais barato, tá R$ 34,99 por mês. Então a vantagem de você ter um Xbox Series S é o Game Pass, tá? Aqui, ó, você tem acesso a todos os jogos disponíveis no Game Pass pra você ver, tá? Então tem vários jogos aí, bem legais e interessantes pra você jogar. Tem até o Age of Empires 2, olha que legal. Age of Empires 4, Age of Mythology. Tem vários jogos aí disponíveis no Xbox. Esse aqui é excelente, né? Esses dois aqui são jogos excelentes, mas o Odyssey é realmente muito bom. Tanto é que eu tenho eles, tá aqui adquirido. E tem vários outros jogos aí. São muitos jogos disponíveis no Game Pass pra você já comprar o videogame, assinar e sair jogando sem ter que comprar nenhum jogo, tá? Essa é a grande vantagem do Xbox, tá? Beleza, pessoal? Grandes vantagens nós temos aqui, ok? Vamos agora aqui mostrar algumas coisas do console. O segundo ponto aqui que eu acho interessante com relação ao armazenamento. Então vocês vão ver aqui, eu vou mostrar aqui os meus jogos. E através dele você vai ver o armazenamento. Aqui ele tá somando, né? O armazenamento disponível aí com o HD externo que está aqui embaixo, nessa case roxa aqui, tá? Tem que ser um... Se você quiser comprar um HD externo pra usar no Xbox, ele tem que ser USB 3.0, tá? Se você quiser rodar jogo pelo HD externo, tem que ser 3.0. Mas tem um detalhe. Só aceita é rodar jogos aqui, os jogos, né? Só aceita é rodar jogos pelo HD externo, jogos da geração anterior, Xbox One e Xbox 360 e alguns títulos que tem disponíveis no Xbox clássico, tá? Esse console não tem leitor de disco, então você vai precisar comprar apenas jogos digitais, beleza? E aí você vai conseguir rodar os jogos do Xbox One e do Xbox 360 pelo HD externo. Sem precisar copiar para a memória interna do console, o que é muito legal. Então, eu vou fazer um filtro aqui, ó, filtro, eu vou mostrar apenas os jogos que tem no meu armazenamento interno, ó, interno. Então, são só esses jogos que estão no armazenamento interno. Observe que mudou aqui, tem 45 GB livre dos 512, né? Porque o sistema ocupa mais de 100 GB, sobra aí 300 e alguma coisa. E aí eu coloquei esses jogos especificamente para rodar diretamente do console, sem usar o HD externo, tá? E agora eu vou mostrar os jogos que estão disponíveis aqui no armazenamento do HD externo, que é o HD de jogos. São esses jogos, são esses daí, né? Esses jogos aqui não rodam diretamente do HD externo, tá? Muitos desses jogos aqui, como esses dois, o GTA, o GTA 3, ele não roda diretamente, ó. O Resident Evil 4 não roda diretamente daqui. Você precisa mover daqui para cá para poder fazer isso, tá? E como que faz? Eu vou mover um jogo aqui pequeno para dentro do Xbox 300, ó, para dentro do Xbox Series S. Vou tirar do HD externo e passar para o HD, para o SSD do Xbox. Eu vou pegar um jogo pequeno aqui, tá? Que é Sonic. Esse Sonic 4 aqui, ele roda diretamente do HD externo, mas eu vou apenas fazer como exemplo para vocês verem aqui, tá? Então, ó, eu venho aqui em gerenciar jogo. Como que eu faço isso? Botão do controle aqui, ó. Você aperta aqui, ele vai abrir gerenciar jogo e aí o que você vai fazer aqui é apertar em cima do jogo com o botão de menu, esse botão aqui, tá? E aí você vai mover ou copiar. Você clica aqui, marca o jogo aqui e mover seleção. O que que vai acontecer? Ele vai mover para o armazenamento interno do Xbox, tá? Então, jogos que eu não estou jogando atualmente, eu coloco para o HD externo. Jogos que eu estou jogando, eu coloco no SSD, porque é muito mais rápido, evita travamentos e etc. Tá? Porém, tem jogos pequenos, como Sonic Mania, por exemplo, que roda tranquilamente aqui diretamente do HD externo. Vamos ver aqui agora, ó. Que Sonic 4 saiu daqui. Esse aqui é o Sonic 4 Episódio 2. O Sonic 4 saiu daqui, foi para o armazenamento, é, é, o armazenamento interno. Eu vou tirar aqui, vou desmarcar e vou marcar apenas a cadeia interno, o armazenamento interno. Tá aqui, ó. Sonic 4 veio para cá, ok? Para fazer o processo reverso, você vem aqui, já que aqui você está no armazenamento interno. É aqui, ó, gerenciar jogo, Start aqui, né, menu, mover ou copiar, mover seleção, tá? Ele vai mover agora para o HD externo, observe o LED piscando aqui, tá? É dessa forma que eu gerencio o meu armazenamento interno, que é bem limitado, mas não impede de você, né, desfrutar do console. Olha só que maravilha, Hagdag Redemption 2 aqui, ó. Muito bom esse jogo, você vai poder jogar ele aqui nesse console, tá? É, detalhe, jogos grandes como esse demoram a copiar, tá? Demora bastante. Aqui eu estou usando um HD mecânico nessa case, mas você pode comprar um SSD, por exemplo, aí de 512 GB, vai ficar muito mais rápido do que um HD mecânico, tá? Então, pessoal, basicamente é dessa forma que eu gerencio o armazenamento aqui, tá? Além disso, ele, ah, deixa eu tirar o filtro aqui, ó, tirar o filtro, vou colocar sem filtro para mostrar todos os jogos que eu tenho instalado, tá? Jogos instalados. Porém, a minha biblioteca de jogos não é apenas essa daqui. Aqui embaixo você tem acesso à biblioteca completa ou aqui também. Então, ó, biblioteca completa todos os jogos que eu tenho do Xbox do mundo, né, da família Xbox estão aqui, tá? Vários Assassin's Creed, temos aí vários clássicos, né? Mickey, o Crash Bandicoot Trilogy e vários outros jogos aí, ó, Resident Evil 3, DuckTales, FIFA 17, ou seja, toda a biblioteca de jogos fica disponível aqui. Tem até uma duplicação aqui, porque primeiro eu tive o Xbox 360, depois eu tive o Xbox One, então, o limbo eu tenho nas duas versões, tá? Fica aí bem estranho, né, mas tá aí, ó. Além disso, tem a retrocompatibilidade do console que é muito boa, tá? Red Dead Redemption 1 clássico, né, aquele que não é remasterizado, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, 4, Resident Evil 4 clássico, Resident Evil 7, Village, Code Verônica, Tomb Raider, tem aí todos os Tomb Raiders novos que saíram, tá? Tem esse aqui, que é o clássico que fez aquele lindo rebook, e essa é a minha biblioteca de jogos, tá? Além disso, você pode filtrar por jogos adquiridos, jogos para quem é gold, aplicativos, Game Pass, ó, você pode mover aqui, ó, e ver todos os jogos do Game Pass que você tenha. Porém, porém, como eu não assino o Game Pass, não aparece nada aqui, mas se você assinar, você vai ver. Aqui você acessa as assinaturas disponíveis para você aí, tá? Muito bom, além disso, ele tem também aplicativos, né, aplicativos, ó, tem aí Netflix, Star Plus, YouTube, Microsoft Shags, dentre outros aplicativos, Todos eles você encontra na loja de aplicativos, tá? Aqui você tem acesso às atualizações, ó, eu tenho aí três atualizações para fazer, Minecraft, GTA V e GTA III da versão remasterizada, tá? Eu coloquei para não atualizar automaticamente, isso você faz nas configurações do console, né? Ou até mesmo nessa tela aqui, ó, manter meus jogos e aplicativos atualizados, está desativado, tá? Porque eu não gosto que fique atualizando sozinho, eu gosto de ver o que eu quero atualizar quando eu for jogar, tá? Eu prefiro assim, para evitar aí de ficar fazendo um monte de downloads ao mesmo tempo. Mas você pode deixar aqui, ó, você pode vir aqui e manter meus jogos atualizados aqui, é só marcar esta opção debaixo aqui, tá? Como vocês viram, eu deixo meu console sendo atualizado automaticamente, tá? É isso, basicamente, dessa parte de jogos e aplicativos, tá? É muito interessante como você pode armazenar jogos aqui e gerenciar todos eles, tá? Aqui tem indicativo da bateria, data e hora. Quando você aperta o botão central aqui, você tem acesso a este menu aqui, com os últimos jogos e aplicativos que você jogou. Se você rolar aqui, tem acesso às notificações, Game Pass, loja, busca, áudio. Passando para o lado aqui, você tem amigos, bate-papo, atividade de jogos e a captura que você faz aí durante a gameplay, usando os botões do controle, tá? E aqui é a sua conta pessoal aí do seu aparelho, beleza? Acesse aqui as configurações, você tem configurações do aparelho, opções de TV, resolução e várias outras coisas aí, vai depender da sua televisão, tá? Personalização é onde eu personalizo aí o plano de fundo, perfil e etc. Minha cor também, aqui é o plano de fundo, ó. Plano de fundo dinâmicos que eu estou utilizando aqui. Tem este daqui e tem outros aí de jogos do próprio Xbox e alguns outros aqui também, tá? Bem interessante alguns temas aqui, eu vou trocar só para vocês verem como que fica. Olha só esse tema aqui, achei bonita a cor dele, mas está muito chamativa, né? Deixa eu pegar um outro aqui mais light. Esse aqui é legal, esse aqui fica aparecendo aí os dois consoles atrás. Olha que bonito, cara. Vou deixar esse aqui, ó. Apertei aqui, voltei, ó. Olha aí que legal, cara. Muito legal você personalizar o console dessa forma aí, beleza? Agora eu vou mostrar aqui uma gameplay aqui para vocês, para concluir o vídeo, tá? Eu acho que vale a pena eu mostrar um jogo rodando aqui. Ele carrega muito rápido, tá? Pelo SSD, eu vou apertar aqui, ó. GTA Trilogy, né? A versão aqui, Sandras. Bem interessante esse jogo, teve uma atualização muito legal aí, recente. Nesse caso aqui, está demorando um pouco, tá? Mas o jogo, ele em si carrega muito rápido os salvamentos, etc. O jogo está muito bonito agora. Recebeu uma atualização aí de 15 gigas, tá? E está muito legal. Esse é um clássico, né, pessoal? Esse é um clássico. Então, ó, eu vou continuar o jogo. O carregamento é muito rápido, tá? Olha que legal. E uma coisa interessante é que essa atualização, ela lançou aí um pack de várias melhorias desse jogo, como a cor clássica do Playstation 2 no jogo, né? E a neblina, olha a neblina como está bonita, cara. Você vem aqui nas opções de jogo, você vem aqui em gráficos, você tem agora aqui, ó. Neblina e iluminação clássica, cara. Neblina e iluminação clássica. Você pode desativar, eu vou desativar para vocês verem como que fica. Ó, vou desativar, vou voltar para o jogo, olha lá. Olha como fica diferente. Olha como fica diferente. Vou voltar aqui, ó. Opções. Gráficos, ó. Iluminação clássica, sim. Ó, sim. Olha isso, cara. Olha isso. Ficou muito melhor, cara. Muito melhor. Voltando aqui, ó. Você pode tirar a neblina, que não tinha antes isso aqui, neblina. A neblina some, né? Mas a neblina você vê mais quando está no alto, tá? Aqui você não tem muita noção da neblina. Então, cara, eu vou deixar essa neblina aqui ativada. Maravilha. Olha como o jogo está bonito, cara. Manteve, né? Ele restaurou aquela atmosfera clássica, né? Aquele tom amarelado do GTA para Playstation 2, né? E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Ficou muito bom, tá? Quando eu aperto aqui no botão central, eu posso fechar o jogo apertando o menu e vindo em encerrar, tá? Vou abrir o Resident Evil 2 aqui. Para vocês verem como que ele carrega muito rápido, tá? Ele, aqui, acho que ele vai carregar mais rápido, ó. Carregou muito mais rápido do que o GTA. O GTA é um jogo bem grande, né? O GTA San Andreas é um jogo bem grande. Então, aqui você tem uma noção de como o aparelho é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Quando está rodando jogos aqui, diretamente do armazenamento. Olha só como ele carrega rapidinho o modo história aqui, ó. Carregou já. Já estou jogando. Então, cara, vale muito a pena se você está querendo comprar um videogame nessa Black Friday, nesse final de ano, para o Natal. O Xbox Series S é mais barato do que os outros consoles, né? Tem vários jogos aí. Tem Game Pass. E eu recomendo bastante. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vou deixar um link confiado na descrição para você comprar esse videogame aqui. E se você quer comprar esse celular também que está na tela aqui, né? Esse celular que está sendo usado para filmar aqui este vídeo. Vou deixar um link na descrição para você comprar ele. que é o Moto G34 5G, tá? E você pode usar, através do link, um cupom de desconto. Felipe C10 OFF. Eu vou deixar aí na tela, na descrição também, o cupom. Lá, direitinho, para você copiar e colar, tá? O cupom é válido, apenas para você comprar esse smartphone que eu estou usando para fazer essa filmagem aqui. Moto G34 5G. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Deixa um comentário falando qual console você tem. Se você pretende comprar um videogame. Se você vai comprar o Xbox. Se eu quiser, se eu acho que é o melhor custo-benefício do mercado atualmente. Apesar do seu armazenamento limitado, você pode contornar isso, como vocês viram, dessa forma. Usando um HD externo e gerenciando aí os jogos. Assim você joga bastante jogo aí, né? E depois copia ele ou move ele para o SSD. Para o HD externo. Que pode ser um SSD, como eu disse, né? O meu aqui é um HD mecânico, que está ali na case. Mas você pode colocar um HD SSD. Um SSD ali dentro, que fica bem mais rápido também. Lembrando, tem que ser uma case que suporta USB 3.0. Não serve no USB 2.0. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Valeu. Falou.